Olá, sou Tânia Góra. Eu sou uma bruxa, mas você pensa que bruxa usa chapéu, colher de pau e caldeirão? Estou aqui para te mostrar a verdadeira alquimia. Vem comigo fazer uma poção mágica com o olho de sapo, asas de morcegos e orelha de quinoa. Agora estamos no nosso laboratório da bruxaria. Vocês vão conhecer os secretos que foram guardados durante milênios. Por que você acha que as nossas receitas encantadas, elas não se espalharam pela sociedade? Porque eram todas codificadas e cada codificação trazia nesse novo nome um significado diferente. Então vamos começar? Hoje estarei fazendo um estroconofe a caneixa. Caneixa é o deus elefante que protege a prosperidade e remove os obstáculos. E para conversar com caneixa, eu necessito de um print de orelha de quinoa. E para conversar com caneixa, eu necessito de um print de orelha de quinoa. Para conversar com caneixa, você precisa ter esse conjunto de orelhas de quinoa. Achou que eu ia caçar um quinoa, né? Não! São cucumelo, shiitake, chineste, cucumelo paris e champignon. Estamos com os quatro principais cucumelos que trazem a prosperidade, que trazem a felicidade. Essa é a paz do nosso estroconofe de caneixa. Para fazer o estroconofe, sempre começamos acendendo o foco. Ao acender o foco, não é o simples ato de acender um focão. Acender o foco é se conectar com a nossa ação, com a nossa iniciativa, com a nossa criatividade. Quando eu coloco uma panela no foco, eu estou acessando o poder de minhas ancestrais. E aí, eu coloco o raio de sol, que é o nosso azeite. Coloco um raio de sol e assim vou iluminar todas as pessoas que comerem deste prato. Nesse raio de sol, estarei colocando um pouquinho de solo de Marte, que é o nosso querido alho. Ele traz a energia de iniciativa e faz com que você conquiste todos os seus sonhos. Juntamente com o alho, vou colocar também cebola roxa picada, que também acresce a energia de Marte. Toda essa energia marciana faz com que as pessoas possam conquistar os seus sonhos, os seus desejos. Assim que eu tenho a cebola e o alho, solos de Marte, hein? Terra de solos de Marte. Rebocatinha, acrescento neste momento as nossas orelhas de quenomo. Vou acrescentar, então, pouco a pouco, as nossas orelhinhas dos nossos quenomos, para que todos os nossos obstáculos sejam superados. Agora, vamos lá. Agora, estamos trazendo a união dos quatro cocumelos, cada um representando a força de um elemento, a força do foco para trazer a iniciativa, a força da água para trazer equilíbrio de nossas emoções, a força do ar para trazer os pedidos mais certos, e a força da terra para trazer a concretização dos nossos desejos. Enquanto as nossas orelhas de quenomos, elas tornam e elas cozinham, eu gostaria de compartilhar com vocês o porquê da minha inscrição. Eu sempre quis ensinar ao mundo, não só a gastronomia comum, tanto que eu sou totalmente amadora na questão da gastronomia, porque eu amo a gastronomia e o amador é aquele que nunca perde o amor a tudo que faz. E eu continuo sendo essa eterna amadora, mas eu sempre quis mostrar que através da nossa cozinha, podemos mudar a energia do nosso lar, mudar a energia da nossa família. Porque cada ingrediente não é só um ingrediente, é álcool a mais, é a energia do universo dentro da sua panela. Agora, que o nosso refocatinho, as orelhas de quenomos estão aqui, vamos colocar nesse refocado olho de sal. Isso, você vai ter que caçar olho de sal. Não, estou brincando. O olho de sal nada mais certo que a nossa amiga aceitona. Através da aceitona, ela me mostra o que eu posso ver além do que é mostrado. Ela tem uma energia de fênus que equilibra todo o meu amor. Então, e das pessoas, lógico que comerem ter esse prato maravilhoso. Juntamente com o olho de sapo, que é aceitona, vou estar colocando coração de pôe picado. Eu sei que tendo talinha, tas carnes, comemos realmente coração de pôe. Mas, magicamente, o nosso coração de pôe é o tomate. O tomate, ele tem a energia do coração do pôe e ele estimula a alegria e a felicidade. E agora, vem o mais legal. Sabe o que é? Aça de morceco. Aça de morceco é a nossa pimenta calapressa. Uma pitadinha, porque aça de morceco é muito forte. E assim, a gente vai misturando o nosso estroconof de caneja, pedindo para que toda essa constelação mágica que está nessa panela, traca a eliminação dos obstáculos, traca a apertura dos caminhos em todas as pessoas que o consumirem. E agora, estamos chegando ao final do nosso prato. Estaremos colocando os ingredientes que estarão dando foco e atenção a essa grande poção. Primeiramente, estaremos acrescentando o palmito. O palmito, magicamente, ele é o fel da pureza. Ele é o fel do amor, da inocência. Então, estou acrescentando aqui a inocência de uma menina. E estarei misturando a inocência de essa menina em nossa poção. Juntamente com a inocência de uma menina, estarei colocando o sol, que é a mostarda. E estarei colocando a lua, que é o ketchup. Uma colher de sopa, mais ou menos, de cada um. Estarei fazendo os meus pedidos, os meus desejos, para que tudo seja realizado. E estarei abençoando com a sapetoria de Saturno e o amor de Fênus. Estou usando aqui salsinha e cebolinha. E já que eu tenho todos os meus desejos realizados, vou colocar creme de leite. Para que, através do amor de Fênus, tudo possa se unir. E que, através dessa união, possamos juntos conquistar os corações. Remover os obstáculos e abrir todos os caminhos. Na magia, a última coisa que se coloca num prato é o sal. O sal, ele é o instrumento de pensão do alimento. Então, terminaremos com a pensão deste prato, pedindo, para que ele faça muito bem e que ele traga muita alegria a todas as pessoas que o consumirem. E assim, nossa poção está pronta. E para servir essa poção mágica, nada melhor que enfeitar com a nossa orelha de quenomo e salpicar com um pouquinho da bênção de Saturno em nosso caminho. Ah, vamos colocar um pouquinho de aça de morcego também? Isso mesmo! E aqui, a nossa poção mágica especial para o Masterchef.